Música Estamos começando mais um Café com Silim e hoje eu estou tendo a honra aqui de receber o professor Dr. Leonardo Pimenta. Que prazer recebeu, doutor. Prazer meu. Esse sorriso não tem como ficar feliz. Dizem que é parecido, né? É a caricatura, teoricamente, é a versão masculina. E ainda bem que você traz todo esse sim-sejo, né? Com a vossa mãe aí. Eu fico muito feliz dessa... E esse é o objetivo mesmo. Dessa semelhança, né? A hora que eu vi os vídeos seus, eu falo assim, nossa, peraí, é mesmo? Não precisa me perguntar. Não precisa fazer DNA, né? Pelo amor de Deus. Papiamento genético, de forma alguma. Que bacana, que bacana. Faz um prazerzaço. Prazer é nosso. E a casa é linda, viu? Ah, muito obrigado. O pessoal precisa vir. Aí eu não sei como é que é a abertura da casa, mas olha, o museu é maravilhoso. Eu fiquei lá olhando os violões, eu toco violão, né? Ah, é? Então eu já comecei a olhar tudo e falei assim, meu Deus do céu. Não é? Tem os troféus, né? Tem, eu vi. Eu vi, olha. Tem um acervo maravilhoso dela. É, e a gente fica passando ali os programas dela. Eu vi na televisão. É uma viagem, né? Eu já falei assim, vamos esquecer a entrevista? Vamos ficar na televisãozinha lá? Não é? Eu curti um pouco. Não é? Minha vida tá tão em extensão. Vamos ajudar a causa. Não é? Não é? Vamos sentar ali no... Terei que ser convidado normalmente. É, sem a entrevista. Na capelinha. Exatamente. Senta ali. Senta a capelinha e fica assim, ó. Ah, não é? Puta, que problema leve. Mas tá convidado a retornar e assistir o tempo que você quiser. Ah, fácil, fácil, fácil. Pode contar comigo. E o nosso tema de hoje é um tema que tá super em alta. Acho que todo mundo hoje em dia tá preocupado com isso. E tentando, né? Tentando. A gente tenta viver uma vida saudável, né? Exato. Não é fácil, porque assim, as tentações das comidas não saudáveis são muitas. A preguiça, às vezes, de se exercitar é outro fator que interfere. Mas eu vou ser sincero, eu vou todo dia na academia. Na academia. Já me conquistou. Conquistou meu coração. Aliás, ela tá feliz. Não é? Oramos, é. Está orando pra você. Sim, é obrigatório. Não é? A gente sabe que o nosso músculo, que nós temos mais 600 músculos no corpo. É. É a maior gândula desinflamatória do corpo. Olha só. Então, toda vez que você faz exercício físico, que você faz a musculação, principalmente, aumenta a massa muscular, ele produz o que a gente chama de citocinas anti-inflamatórias. Ele desinflama o corpo inteiro. O que a gente sabe hoje? Olha que doideira, né? A maioria das pessoas estão sarcopênicas, ou seja, baixo nível de massa muscular. E hoje, sarcopenia é desfecho duro pra qualquer tipo de doença e morte. Cara. Então, a gente não tá falando de estética. É. O pessoal vai no consultório por estética, mas eles têm uma lição de moral de vida, mostrando o seguinte, você vai ganhar massa muscular porque ele vai proteger o seu corpo e vai te dar sistema imunológico. Entendo. Aí a pessoa faz assim, opa. E aí você começa a ver sinais e sintomas e aí você fala, você se mexe um pouquinho? Não. Nada. Sedentarismo, né? Total. E quando você se mexe, vai pra academia uma vez, ela vai ritmicamente, uma vez por mês. Ela praticamente é o sócia da academia. Não é? Eu pago o personal pra um dia ir lá. É assim. Tem que executar cronicamente. Não tem jeito. Eu criei o hábito, doutor, de ir todos os dias. E eu vou contar uma coisa assim, quando eu voltei, eu morei muito tempo em São José dos Campos. Delícia. É. Depois eu voltei a morar em São Paulo, estou falando em 2001, 2002, que meu padrasto faleceu em 2000. Sim. E eu voltei a morar aqui por causa da minha mãe e tudo com ela. E aí eu ia no marketplace, ia no shopping quase todo dia, né? Fazer alguma coisa e tal, que era pertinho de casa. E tinha lá a academia. E eu olhava pra ela, ela olhava pra mim, sabe? Mas eu era meio assim, preguiçoso. Não tinha vontade de esteira, de não sei o quê, papapá. Aí eu conheci a aula de spinning, tá? E com música, aquela alegria, aquela coisa. E, doutor, eu fiquei viciado, um vício bom, né? Fiquei viciado na aula de spinning. Eu ia de segunda a domingo, quando, eventualmente, a academia fechava pra alguma conferência de professores, eu ficava desesperado que não tinha aquele dia. Eu processava assim, o quê? Você tá tirando minha serotonina? Minha orfina? Quem é vocês pra fazer isso? Não é? E isso me fez um bem tão grande, tão grande, não só físico, como psicológico. Porque... Essa é a chave. Não é? Aí eu tive, nesse tempo, assim, de 10 anos que eu fiz o spinning, eu tive que lidar com duas pessoas bem próximas de mim, doentes. Foi um grande amigo meu. Ele ficou 70 dias internado e eu fui 70 dias no hospital. E minha mãe, claro, né? Que também fiquei com ela, dormia com ela. E a academia era a minha válvula de escape, sabe? Ali eu saía daquele ambiente de hospital, de pesado, e ali eu me revigorava, eu recarregava quando se fosse na tomada, assim. Era meditação. Era. Só que de uma forma energética, de uma forma natural. Porque nós estávamos acostumados a mexer o corpo. Desde os primórdios lá da nossa natureza, há 2 milhões de anos atrás, não numa galáxia muito distante, mas um pouquinho só. A gente saía da caverna 6 horas pra caçar, bicho. Não é? Não tinha luz. Você saía de manhã e voltava 6, 7 pra você caçar de comida. Olha, olha. E aí depois a gente fazia o quê? Tem gente que tá fazendo isso hoje em dia, né? Nos quírus da vida, né? É muito doido isso. Isso a gente chama de ciclo circadiano. E o maior, hoje, desejo que tem quando se passa num consultório é o sono. As pessoas não entendem qual que é essa carga eletromagnética do celular, da televisão, dessa luz, por exemplo. Lógico que nós estamos gravando agora. Pelo amor de Deus. Vamos com calma. Big Brother. Ele fez coisa assim, tá? Acho engraçado. Mas o que ele emite de calor pra nós? É como se fosse um sol de incidência. Isso desliga totalmente a nossa melatonina, liga o cortisol, liga a dopamina e a pessoa não dorme. Entendi. Então a primeira questão, o que é fazer exercício figuroso, tem que dormir. A maior situação que tem hoje dentro do consultório são pessoas que não dormem direito. Que não dormem, né? Você sonha. Quando você dorme, você sonha. Se eu cochilar aqui, eu já começo a sonhar. Você entona o sono REM. Você fez o que a gente chama de neurotransmissão para o seu cérebro. A gente fala de você estar recuperando os seus neurônios. Então isso é bom. O osso é a única forma. É neuroprasticidade cerebral. Olha. É lá que o nosso famoso DNA, que quem estudou biologia vai lembrar, tá? Que ele faz toda a transcrição para o RNA e de lá que você melhora todo o seu corpo. Olha só. É lá que sua mitocôndria faz toda a limpeza. A mitocôndria que é tão falada hoje dentro das doenças, né? E quem tem mais mitocôndrias tem menos doenças. É o que a gente sempre fala. Ela faz toda essa biogênese, biogênese, gênese, criar e bio no nosso estado vivo. Cria várias mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias, menos doenças. Menos doenças. Não, eu vou, às vezes a gente vai para Santa Fé de carro, com o Rafa, ele vai dirigindo. Eu cochilo, mas é instantâneo. Ele ronca, Rafa. Acorda até assustar. Mas não ronca. Cabeça cai, né? A cabeça cai. Só para saber se tem a piné do sono. Eu ronco se eu comer muito à noite. Normal. Isso é normal. Mas eu fico impressionado com a minha facilidade de sonhar. Eu cochilo, eu estou sonhando. É impressionante. Então, muitas pessoas falam, ah, eu durmo 10 horas. Tá bom. Só que ela acorda 5, 6, 7 vezes por noite. Ela fica virando na cama o tempo todo. Não é à toa que a gente tem esse reloginho aqui, que ele marca, teoricamente, tão quanto a gente dorme, sono profundo e rei. Porque ele calcula o que você mexe no seu corpo. Quanto menos você mexe, menos você está, teoricamente, liçado, mais você está no sono profundo e rei. E o que interessa, se a pessoa quer saber exatamente se o sono dela está bom, ela tem que sonhar duas, três ou quatro vezes. Nossa, então meu, tá ótimo. Que eu sonho assim. Mas você está rindo o tempo todo. Olha lá, cara. Não tem como. Não é? Verdade. Ótimo. Não, pode falar, pode falar. E essa é a base de primeiro princípio para não utilizar remédios. Quantas pessoas estão hoje tomando psicotrópicos voltados à liberação do sono? Demais, né? Demais. Todos. Todos, targinhas pretas. E aí, quando você vai ver os estudos, eles mostram claramente. Depois de 15, 20 anos, a pessoa começa a entrar em demência. É mesmo, cara. Tem muito mais vestidos também para o Alzheimer. É. E a gente começa a pesquisar, peraí. A vida com remédios, só a base de remédios da saúde? Não. Não. O remédio, ele é importante em fase aguda. Está tudo certo. O que a gente chama de alopatia. Sim. Ele tem que entrar, porque às vezes você tem, vai... Você entrou no hospital para tomar uma bactéria, vai, ultra-resistente. A gente fala super-resistente. Então, você vai ter que entrar realmente com espectro, entendeu? Para combater. Antibióticos, corticoides de alto espectro para tentar combater. Mas isso é um momento agudo. O problema são as pessoas que estão tomando uma caixa de remédios, a gente chama polimedicamentos. É. Em vez de utilizar vitaminas e minerais que já estão no nosso corpo, devem ser utilizados. E aí, ela continua mal. Simplesmente, os remédios estão parando o setor inflamado, mas estão causando dor nos outros setores, porque tem fatores secundários do remédio. É. Então, o que acontece? Hoje, a gente fala, não é só isenção de doença. A pessoa precisa estar isenta de doença, mas 100% na sua vida. Tem que ser a melhor fotografia dela. É. E hoje, eu te pergunto, as pessoas acordam de manhã e já acordam o quê? Cansadas, tristes, sem força. É. Isso é falta de cortisol. É verdade. É verdade. E aí, o cortisol é liberado à noite, que não deveria ser liberado à noite. Aí, a pessoa fica elétrica, onde já deveria dormir. Aí, que está liberando. Não dá. É essa a questão. Então, quando a gente fala de cinco circadiano, é o que a gente fazia no passado. É. Cortisol, assim, de manhã, bombando. Dando voadora na porta. É. Para todo mundo. É. Para as palestras, você ainda está dando voadora na porta. Na porta. A tarde, continua ativo. É. À noite, o cortisol vai ficar um dozeavos do que era de manhã. Por quê? Porque você tem que liberar serotonina. É. Melatonina. Muita melatonina. Só que os curos você faz isso com calmaria. É. Né? E endorfina. Uhum. Aí, você faz o restate do seu corpo. É. Então, acho que eu estou bem. Porque eu acordo animado, para treinar, tem que ser de manhã. À noite, não me peça para ir à academia. É o melhor período. À noite, não me peça. É o melhor período. É. E hoje a gente está, né? Hoje eu fiz até, coloquei no post do Instagram. Aliás, o pessoal segue, tá? Eu já fiz amizade com o Marcelo, tá? Ele é legal para caramba. Já vou fazer até piada com ele. Mas segue eu lá, porque eu vou lançar meus cursos e vai ter esse conto para vocês. Legal. Arroba DR Leonardo Pimenta. Segue lá. Aliás, nós estamos lançando o nosso curso e a Anísia Manu. Isso. É espetacular. E justo, vai ser sábado agora, tá? O pessoal contactar e falar no programa do Marcelo, tem 20% de... Olha que maravilha, gente. A gente já abre essa carteira, mas tem que ligar para o suporte e chama Código da Imunidade da Saúde. Eu estou dando uma pincelada, gente, só para você ter uma ideia aonde que isso... E é para o público leigo mesmo. Lógico, pessoas da saúde vão se beneficiar? Lógico que vão. Sim. Mas eu quero atingir o público leigo, para cuidar dele e da família. Porque foi o que você fez. Quando você falou que você tinha autonomia e força para cuidar das pessoas que você gosta, é isso que a gente espera. O que a gente não quer são pessoas novas, teoricamente, com 40, 50 anos, que chegam no meu consultório para serem cuidadas pelas mães. Não faz sentido nenhum. 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 É o contrário, né? É o contrário. E está acontecendo isso. E está acontecendo isso. Depressão, ansiedade, ansiedade. Então são as doenças do momento, né? Quanta gente jovem com depressão, né, doutor? O que a gente estima, tá? É um dado muito drástico. Em 2030, a cada 10 pessoas, 7 serão afetadas pela depressão. Seja em níveis diferentes ou não, tá? Isso faz com que a pessoa, a gente sempre fala na empresa, abesenteísmo, ela falte. Ela não tem a funcionalidade, ou seja, ela não consegue render. Então tem aquele deadline lá, tá o dashboard bonito, ela tá lá parada. Bugou. A gente chama isso de presenteísmo. Ela está presente, mas a alma dela foi para o espaço. Ela não tem força suficiente, não tem dopamina, não tem cortisol. Isso tudo encarece para a empresa, em geral. Mas mais para a pessoa ainda. E tudo quando a gente fala que começa pela ansiedade, depressão, tá? E essa angústia compulsiva pela alimentação, que é o que vai dar o fator de depressão, que começa o intestino. Aí eu pergunto lá no meu consultório, você vai todo dia no banheiro? Se for homem, desculpa a palavra, gente, homem é um cagão. Homem sempre vai no banheiro. É, eu vou todo dia. Só que depende da qualidade das fezes. Às vezes ele come pouco e vai muitas vezes, isso não é interessante. Às vezes ele come muito e vai pouco. Entendi. E lógico que a gente brinca de cocódromo, né? Existe uma camela de bristol que mostra a qualidade do que a pessoa está pelo cocô. Isso é muito. No Japão sempre foi utilizado isso. É mesmo. E a gente sempre, desde pequenininho, olhou o que a gente fazia. Quem nunca olhou, fez o banheiro. É verdade. Por quê? Porque as fezes, diz tudo. Às vezes toma um susto. Nossa, rapaz, sai de mim. Saiu de dentro de mim. Você sabe que eu tenho uma baceta quando ela faz cocô, cara? Eu falo assim, não é possível que o cocô é seu. É do tamanho seu. Não é normal isso, não é normal. E aí o que acontece, né? Ela diz muito sobre nós. Principalmente porque nosso intestino grosso, que hoje você está vendo uma crescente, né? O câncer de colo. E é ligado totalmente a essa inflamação degenerativa da mitobiótica, o intestino nosso. Nós somos 10 vezes mais bactérias do que células. O intestino grosso, quando a gente faz, excreta as fezes, um terço, dois terços é só de bactéria. Olha só. Aí tem água, tem o restante dos alimentos e tem a reabsorção da água. Falo pra vocês, quem não toma água, vou dar uma pequena dica pra vocês. Seu corpo vai se tirar de alguma forma. Sabe o que ele vai fazer? Vai pegar água do intestino grosso. Isso mesmo que vocês imaginam. Água de merda. Ixi, essa... Eu tava indo tão bem. Levante o copo. Eu tava indo bem, viu, doutor? Saúde. Água é saúde, né, doutor? 65% do nosso corpo é feito de água. 65% da sua célula musculosquelética é feita de água. Só pra você ver como as pessoas, às vezes, vai estar sarcopênica porque ela não dá o veículo pra entrar proteínas, gorduras e proteínas pra célula. Esse veículo aqui. E a pedra no rim, né? Quem não bebe água tem muito de pedra no rim, né? Eu tive uma vez só. Exatamente. Lógico que tem a ver com alimentação. Tem característica genética, sim. A gente tem as classificações, enfim, N coisas que permeiam, né, o que a gente fala, né, dos néfrons, que são as células do rim. Mas a grande questão é essa, as pessoas não acabam fazendo a base. Então, tomar água é vida. Porque hoje a gente pega muitos idosos caindo na rua por hipovolemia. Falta de água. Falta de água, olha só. Que doideira, porque esquece. E essa questão, quando eu falo do intestino, onde começa tudo, tá? Nós temos um aminoácido chamado triptofano. Ele é sensacional. Quando a gente consome alimentação com proteína, aliás, proteína é o melhor alimento que tem. Entendam isso de uma vez por todas, tá? Em cadeia de prioridades, proteína number one, gorduras boas number two, e carboidratos, ele vai te dar energia. Só que quando vem carboidratos, realmente, de frutas, legumes, tá? Tá tudo certo, porque ele vai dar vitaminas e minerais também. Agora, quando você vai comer, realmente, um chocolate de mentira, meu amigo, que de cacau não tem nada. Nada. É só açúcar, é do corante. O branco diz que é o pior que tem, né? Pior de tudo. É açúcar puro. É, é. É um xarope que você tem lá, de açúcar, um xarope, por incrível, parece, de milho, que é a base de frutose. E isso daí não traz nenhuma vitamina, nenhum mineral, é só carboidrato e gordura transidrogenada. Vou te fazer uma pergunta. Você conhece algum alimento, pode ser pra todo mundo que tá aqui, tá? Você conhece algum alimento que tenha carboidrato e gordura junto? Carboidrato e gordura junto? Quando eu faço isso na pós-graduação, o pessoal fica pensando. Ah, mas tem o sorvete. O sorvete, eu falo que é coisa do capeta. É. Porque não existe na terra. Ninguém sai de um sorvete da terra, não cai de uma árvore. Então você nunca vai ver. A coisa é tão sábia que você tem as coisas isoladas. O bife tem o quê? Proteína e gordura. A fruta, quando você pega a maçã, tem o quê? Carboidrato e fibras, como a maçã, por exemplo. Quando você pega o abacate, ela é isolada só em gordura. Quando você pega as oleaginosas, elas têm proteínas em uma densidade menor. Não é uma proteína animal de alto valor biológico, mas tem muita gordura. E assim vai indo. Quando a gente junta duas valências de energias, principalmente de gorduras ruins, não só as saturadas, porque tem um mito sobre a saturada, sobre a telesclerose, não é bem assim. É o excesso do excesso. O grande problema é sempre a resistência insulínica. Isso quer dizer o açúcar simples. Ou o xarope de frutose. Você pega um suco hoje, isso é pras crianças, tá? Que podem assistir, ou pras mães, pros avós. Ninguém come seis laranjas. Você come seis laranjas? Mas quando você pega um copo de suco de laranja, foram espremidas seis laranjas pra dar aquele copo. Então você imagina a carga de frutose, que ela não é absorvida lá via sistema hemodinâmico, sanguíneo, ele vai pro fígado e do fígado que você tem que transformar numa forma de glicose. Porque querendo dar uma frutose, é o de sacanídeo. Só que vira muita gordura. Por isso que a gente tem hoje uma febre de estratose hepática não alcoólica. Quando você pega uma estratose hepática, você fala assim, ah, bebe pra caramba, né? Hoje não, a pessoa bebe o quê? Frutose pura! Ou no que vai no doce, ou no que vai nas massas. Esses disruptores, pensando numa cadeia geral, junto com essa queda, porque o triptofano que eu falei dos aminoácidos pra vocês, ele deveria fazer o quê? Melatonina, serotonina, dopamina. PDH. Transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Hoje todas as crianças estão tomando o bevance da vida. Passa no médico. Ninguém trabalhou a microbiota deles. Porque a falta de dopamina é justo porque esse triptofano tá virando cortisol. Entendi. Pra sanar o problema que você tá fazendo de testi. O intestino não entende essas melecas que você tá colocando. O intestino sabe que é alimento de verdade. Uma meleca que você tá colocando, que a gente chama de produtos industrializados e subindustrializados, não existe. E o leite? Eu não consigo levantar sem tomar um copo de leite desnatado com achocolatado zero. Você tomava leite com a sua mãe? Você tinha esse processo? Você fazia isso com a sua mãe antes? Isso te arremete a alguma coisa? Não vai o professor doutor psicólogo. Não, eu sempre tomei leite de manhã. Porque pras pessoas, às vezes, o leite traz uma felicidade passada ao que era a vida. Não é que você é feliz por natureza. Igual eu. Você tem problemas e eu também tenho, mas a gente não precisa de remédios. Tudo certo. O pessoal fala que eu sou house, eu sou o doutor mais louco. É assim que eu tenho uma consulta. Mas eu tenho que resolver. A gente faz aquilo que resolve. O que acontece? Ninguém toma leite de vaca. Não é leite de humano. O leite materno, que é o melhor alimento do mundo, e tem um colosso que é uma proteína maravilhosa, é só leite materno. O segundo melhor alimento é o ovo. Aí ia apresentar isso. É verdade que o segundo melhor alimento é o ovo? Eu como o ovo todo dia. Então, se não estiver soltando N gases, que é difícil, porque você tem aí uma certa alergia, intolerância, algum mínimo. Pouquíssimas pessoas têm. Ovo é rico em colina, vitamina A, proteínas, gorduras saturadas, imponissaturadas. É o alimento mais completo que tem. Maravilha. Então eu estou feliz, porque eu gosto de omelete, ovo mexido, ovo cozido, ovo frito. O frito é o menos indicado. E aí eu falo, quantas pessoas hoje consomem ovo? Poucas. É, porque na época do Fantástico ele fez o excepcional desfavor. Nossa, é verdade. Ele fez o excepcional desfavor à ciência. É, é. Se eu não me engano, Edson Kins, alguma coisa assim, um pesquisador, ele fez a, teoricamente chama de ignorância, de colocar gordura, teoricamente, como se fosse colesterol, porque vai virar o colesterol, em coelhos. Coelhos não comem proteína animal. Então eles deram ovos, de uma certa forma, o coelho consumiu, e lógico que ele criou placas de ateroma. E a placas de ateroma é aquela que pode fechar o seu vazio e levar no matéria esse negócio. Entendi. E aí o que acontece? Ovo faz mal pra caramba. Não, peraí. Coelho não é unívoro. Ele só come, teoricamente, vegetais. Então só pode pegar um animal, numa involução, e levar isso para os seres humanos. Entendi. Só que foi liberado o leite. É. E aí você sabe. Hoje sim, muitas pessoas, o ovo não tem problema nenhum. Lógico que tem a dosagem e resposta da pessoa. Tem pessoas que podem transformar um pouquinho mais em colesterol, mas não é o colesterol totalmente ruim. É outra coisa que, puta, levaria horas para falar sobre estatina e colesterol, um dos maiores mitos que tem, né? E aí... Vamos marcar um novo programa para falar disso. Nossa, se deixar o meu doutorado de cardio, vai longe da classe. Não, porque é muito interessante. Aí vai ser interessante. Porque o leite, antigamente, quando a gente era moleque, ah, toma o leite puro da vaca, que dá força, dá sustento. Tem o cálcio, tem o proteína. Primeira questão, tudo do nosso leite, ele foi industrializado, pasteurizado. É. Leite bom seria aquele, realmente direto da vaca, não posso dizer que é bom. Porque tem muita gordura, né? Esse não é o problema. Não. Eu falo para você, que o melhor do leite são o quê? Quando a gente pega o whey protein, é a proteína do leite. É. Eu também. E os meus pacientes ecológicos também. É. Por quê? Porque a proteína é a única fonte que vai construir tudo no seu corpo. É. Vai construir células, vai construir organelas, vai te dar sistema imunológico, vai fazer cabelo, unha, tudo isso. Mulher não gosta de proteína, como ela não gosta de Playstation 5. É. Eu falo sempre isso, ela não gosta. E ela não sabe que ela está sempre inflamada. Quem consome bastante proteína é porque está fazendo algum exercício contra a resistência à musculação. É. Mas o certo é sempre consumir mais proteína. Logicamente, com os valores de filtração renal perfeitos. É lógico que a gente faz todos os exames. Tá. Mas o leite de vaca, ele simplesmente, ele passa uma certa época, ele é alergênico ao nosso. É. A lactose não começa mais a ser tolerada. É. Aí você vê um monte com crianças logo de cara, com renite, sinusite, com inflamação dessa parte superior. Por quê? Porque nós temos uma microbiota aqui já combatendo teoricamente possíveis proteínas do leite. Do leite. O grande problema sempre é a lactose é porque ela dá dor de cabeça, ela passa pela camada em massa cefálica e ela causa uma alergia geral na pessoa. Entendi. E quando a gente está com esses sinos aqui, é um aviso. É. Nossas bactérias combatendo uma coisa que não deveria estar lá. Você tem bactéria na boca, a mulher tem na vagina, para ter uma ideia. fazer as bactérias em todo o nosso trato, entendeu? Mas principalmente no intestino. Tá. O problema é que tudo que a gente come de ruim não é igual Vegas. Quando faz lá no intestino, não fica em Vegas. Vai para todo o corpo. Vai para todo o corpo. E essa quantidade de alimentos ruins que o corpo tem que liberar um tipo de cortisol, que na verdade é como se fosse um corticórdia, tem que dizimar aquilo que você está fazendo de errado. É. Ele vai subir pelo nervo vago, vai para a cabeça e começa a produzir um negócio chamado glutamato. É. É daí que começam todas as inflamações neuropsicológicas degenerativas. Só para você ter uma ideia, tá? Alzheimer. Dá o mal do século. Sim. 95% das pessoas, se se tratassem cuidando da base, não teria Alzheimer. Não teria Alzheimer. Falta de complexo B, o que a gente fala de metiladores, que ajudam os nossos neurotransmissores, é absurdo. É. Agora com essa dádiva, as pessoas não comerem carne, elas também não comem a vitamina B12, que é a metilcobalamina, metil é uma forma mais quebrada. É. Tá? O folato, que é a B9, tá? A gente fala outro nome, esse nome aí, não estou xingando ninguém, peroxidal 5-fosfato, que é B6, a niacina, que é B3, todas elas estão lá, ajudando a mitocôndria, a melhorar todos os seus neurônios. É. E as pessoas... E como a gente pode fazer para produzir mais mitocôndria? É com alimentação. Primeiro, sono. Você dorme bem. Sono é excepcional. Segundo, tá? Porque sem sono, não consegue fazer exercício físico. O bom exercício físico é o maior produtor de mitocôndria. Olha que legal. Estamos bem, hein, Rafa? Mas se eu não como proteínas, como é que eu posso fazer organelas? Aí a pessoa faz uma dieta hipocalórica. É. Tá? Tira o carboidrato. É. Que é a grande questão. A cetogênica emagrece. Não, ela define a você. É. Cetogênica não são... Não é uma mudança assim radical e poucas pessoas em exames que nós falamos, faz um mapeamento genético. É. E a gente vê que as pessoas, né, tem, entendeu? Essa tendência a fazer a cetogênica é perder peso. Mas é peso na balança. O que me interessa é perder o massa muscular que está muito mais perto de uma doença. Entendi. Então eu vejo muito as pessoas fazendo dietas hipocalóricas e elas acabam utilizando a proteína que era para construir ou cuidar do sistema imunológico como fonte energética. Entendi. Então isso não é bom. De forma alguma. Então assim, como é que se pensa em saúde hoje? Primeiro é o sono. É. Segundo é cuidar do intestino. Se você não cuidar do seu intestino você vai ter N doenças. Uhum. Resistência insulínica, diabetes, obesidade, depressão, Alzheimer. Quanto cresceu o autismo hoje? Verdade. E é de acordo com a manifestação de microbiota. Tá? Entre outros, Parkinson também está ligado, tá? Doenças cardíacas, enfim. Cânceres que já são explicados, obesidade, fator direto para 13 tipos de câncer. Cuidando dessa parte, você tem que cuidar do seu fígado. Sim. O pessoal não sabe, mas a maioria está com esteatose hepática de uma cólica. Cuidando dessa parte... Gordura no fígado, né? Gordura no fígado. Além do álcool, o que que dá muita gordura? Excesso de açúcar. Excesso de açúcar. Muito mais até. Olha só. E aí a doença que mais vai assolar todo mundo vai ser o diabetes. É. É uma ou e meia de diabetes. Nossa. Mas aí está. Você faz exercício resistido, depende muito. Porque, graças a Deus, a musculação faz com que o açúcar entre dentro da célula sem precisar de insulina. Eu preciso fazer mais musculação. Eu fico muito na esteira só. Só no... Aumenta a massa muscular. E aí sim. Aí você está pegando um cabo de formação básica, educador físico de base. Aí eu fiz mestrado na parte de cardio. Você vai pensar no exercício físico coerente. É uma tabela de sequências. Antes a gente pensava em exercício logo de cara, mas o corpo do cara estava dizimado. Eu poderia jogar todo o cortisol dele que precisava levantar de manhã mais baixo ainda. Aí vem a depressão. A testosterona vai lá embaixo. Entendi. Então não adianta muito. Se fizer essa sequência, passando profissionais realmente gabaritados a esse processo, nessa modificação de estilo de vida, a gente chama de MEV. Possivelmente, por exemplo, hipertensão arterial, 75% ou 80% das pessoas não precisam tomar remédio. Bastaria modular o corpo dela. Olha que doideira. Maravilha. Eu vou querer... Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? Que o papo está tão interessante aqui que eu vou... Não, eu vou querer que o senhor volte aqui para a gente falar de algumas doenças que as pessoas têm muita dúvida. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros. Estamos aqui nos nossos estúdios no Complexo da Casa Leão, da Lídia Sayeg, nossa parceiríssima. Quero falar da Luxcolor Tintas, que é a tinta da pintura inteligente. Essas meninas da Luxcolor sempre tocando a firma com muita maestria. Minha mãe tinha muito orgulho das mulheres empreendedoras. Então, a Luxcolor, grande parceira nossa. Tivemos com o prefeito, o vice de Santa Fé do Sul, a Luxcolor pintou lá a Cidade da Criança, o estádio municipal. Então, sempre muito presente em nossas vidas. falar do nosso querido amigo Fard, que o Rogério hoje também está aqui, que conhece muito o Fard. Fard da Moncoque, que lançou a linha de panelas Ebi, e também o jogo de facas para churrasco. Ebi, você pode adquirir o jogo de facas, a linha de panelas, entrando no site da Moncoque. Tem o cupom de desconto selinho 40. Você pede, chega aí na sua casa. Churrasco pode, doutor? Pode. Com moderação. Com moderação. Então, você vai ganhar o jogo de facas aqui, de churrasco da Moncoque, né? É isso. Da linha Ebi. Você sabe que quem vai adorar meu filho é que ele gosta de cor de rosa, né? Ah, é? Mas a hora que eu fizer, nossa, coisa maravilhosa. Lindo, né? Pode, pode. Pode, pode. Uma fraldinha, fraldinha mais saudável, né? Eu amo fraldinha. Não tem problema. A questão é o excesso que as pessoas acabam fazendo das coisas, né? Sim. E é esse o grande X da questão, cronicidade. Eu tenho que tentar dormir antes das nove, dez horas. Eu sei que é difícil. É difícil. Minha última refeição é às oito horas da noite. É. Eu tenho que fazer exercício três, quatro vezes por semana. Hoje, eu te falo sinceramente, o que mais o ser humano precisa é de autonomia. Por isso que o exercício resistido ele entrou com muito mais força. É. Até nas pesquisas científicas e eu que trabalho com cardio, o exercício resistido está se tornando uma ferramenta ótima para hipertensão. É. Intestino. Não cuidou dançou. Sim. Se prepara. Porque são assim, se as bactérias ruins elas tomam em conta do nosso corpo, você vai ter todos os tipos de doenças. e é lógico o diabetes, que é a doença que mais vai soar. Em 2040, eu já aviso vocês, o Brasil vai ter quase 50% da população a mais com diabetes. Meu Deus do céu. E essa mudança de hábito aí. Maravilha. Só vamos marcar para o senhor voltar para a gente falar sobre isso, falar como evitar, como a gente deve fazer de outras doenças também que dá muito medo na gente, o Parkinson, o Alzheimer, Os seus nervos regenerativos vão falar de obesidade sobre o peso, porque tem que começar por essa. E o curso? O curso. Você fala lá, manda para o seu pessoal falar em 20% de desconto, é só mandar lá para nós, no suporte. Entra no meu linktree, está lá o linktree, arroba drleonardopimenta ou arroba doutoraniziamaguchi sem ponto, não é, Rogério? Doutoraniziamaguchi sem ponto, mas no meu já vai estar. Até sábado já tem abertura do carrinho aí. E se você quer saber de tudo isso que eu falei, também de câncer, imunologia, pós-covid, programação metabólica fetal, minha aula está daqui, viu? É uma aula de mulher que você tem que ter antes aí. Hormônios, o pessoal pira. E toda essa gama de coisas que nós falamos, que é o código da imunidade da saúde sem remédios, é só linkar lá e fazer esse curso que está maravilhoso. Maravilhoso. Vamos fazer o curso e vamos trazê-lo de volta. Você vai ganhar hoje também o selinho da Hebe. aqui. Muito carinho. Eu vou sair daqui e depois eu vou bater foda de tudo. Sim, sim. Eu vou fazer com calma porque hoje eu dou aula, né? É. Você vai ter que me chamar de novo aqui e falar assim, eu vou tomar um cafezinho antes? Vamos dar um tourzinho aqui? Com certeza. Está convidadíssimo. Vamos assistir o programa dela. Vamos fazer outros programas. Não faz isso. Eu choro. Eu choro. Maravilha. Deixa eu colocar aqui. Obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença, pelo papo. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho.